Você me amou e eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo e eu sou paixão A sua pele arde mais E uma brasa de paixão Você me leva e eu deliro Nos gemidos de emoção Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz Um beijo de paz